Salve, salve, galerinha! Beleza, estamos aqui com o ataque dos clones pra gente fazer a nossa iniciação da nossa missão aqui, né? Vamos iniciar ela então, né? Ataque dos clones. E vamos lá, né? Eu gostaria muito de deixar-se aquela cena, né? A abertura da galáxia, né? Com aquele somzinho maroto, né? Porque, cara, é muito bom. Estamos nos aproximando de Corossan. Muito bom, tenente. De Corossan. Ataque dos clones, hein? Vamos lá, hein? A gente perdeu o Jin, né? O Jin, na luta final, acabou morrendo por Dark Maul. Acabou explodindo. Beleza, vamos lá. Como que eu falei, né? A gente vai focar só na missão principal. Depois eu dou uma brincada no restante. Fechou? Vamos lá então, focar só na principal. Aqui, ó, o transporte. Queremos, sim. É, o Senado. Vamos lá pro Senado. Dirija com cuidado. Pode deixar. Geralmente é um androide que dirige pra nós, né? Ele já tá programado pra isso. Ligamos lá o Senado. Vamos lá. E aqui, né? Iniciar. Boa. Ah, Senadora. Soubemos da explosão na plataforma de aterrissagem. É um alívio saber que está bem. Ah, com certeza. Vamos lá. Senadora Amidala. A tragédia na plataforma de aterrissagem. Olha o Yoda. Terrível. O Conde do Khan devia estar por trás daquilo. O Conde do Khan já foi um Jedi. Ele não conseguiria matar ninguém. Mestre Jedi, posso sugerir que a Senadora seja posta sob proteção de vossas senhorias? Talvez alguém que você conheça? Anne? Ó. Olha só como você cresceu. Você também. Está ainda mais bonita, quer dizer. Vamos lá. Quem a gente vai usar aqui agora? A Paddini está ali. Bom, agora que... O Obiang Kenobi. Permita-nos escoltar... Esse aqui é o Anakin. Obrigada, Mestre Kenobi. Mas isto me parece desnecessário. Não preciso de mais segurança. Preciso de respostas. Preciso saber quem está tentando me matar. Estamos aqui para protegê-la, Senadora. Não começar uma investigação. Beleza. Nós estamos aqui com o Obiang Kenobi, então, né? É o Obiang Kenobi. Pela barbinha aqui. Eu não tinha virado aqui o personagem. Então vamos continuar com o nosso... O Obiang Kenobi está tentando matá-la, Padmé. Eu prometo. Padmé. Não vamos exceder nossas ordens, meu jovem Padaua. Eu digo com a intenção de protegê-la, Mestre. É claro. Talvez apenas com a sua presença, o mistério ao redor desta ameaça seja revelado. Caraca, o Obiang Kenobi treinou tão bem o que é o Anakin. O Anakin, o Anakin, o meu amigo, o Anakin, virou um monstro, mano. Você é louco, mano. Um dos melhores Jedi. Isso depois aparece o Luke, né? Meu Padaua. Estamos perto. Meu apartamento é logo adiante. Chegamos. Vamos. Claro que vamos. Vamos lá. Padaua. Obrigada por me trazerem aqui em segurança. Agora, se me dão licença, vão me retirar. Tá. Vamos seguir pra cá, então. Iniciar a missão, né? Ai, não pode estar roncando ainda. Eita, bexiga. Vamos lá. A gente vai pilotar isso aqui? Não a deixe fugir. E não ergue seus tiros. Há serviço por todo lado. Vamos pará-la, mestre. Prometo. Ótimo. Vamos lá. Se der pra não batermos antes de fazer isso, eu agradeceria. É, você precisa relaxar. Eu sou um ótimo piloto. Isso nós sabemos. Você ainda tem que entender, meu jovem aprendiz. E voar é certamente uma dessas coisas. Toma. Vai tomar tiro. Quem te contratou? Um caçador de recompensa é chamado... Tato tóxico. Temos que nos dividir. Escote a senadora me dá-la de volta na boa. Ela estará mais segura lá. É claro, mestre. R4, acho que você pode me ajudar com uma coisa. Vamos lá. Eu tive que dar uma pulada porque, né... Tava demorando muito pra derrubar a nave. Sobre esta coisa. Vamos ver se ele reconhece esse dado. Que tal? Fechou, bora. Vamos lá. Quem é o que eu tô usando? O ambião Kenobi. Vamos seguir em frente. Isso. Boa. Pra cá. Isso. E pra cá agora, né? E continuar com a nossa missão. Tudo bem. Não perca a cabeça. Estou indo mais rápido que consigo. Aerodex. Você... Me pegou num momento ruim. É. Minha melhor garçonete, Wanda, queimou um fusível. E eu não tô conseguindo dar conta desses clientes. Acha que dá pra ajudar um velho amigo e levar alguns pedidos pras mesas certas? Ótimo. Você só precisa descobrir o que cada cliente pediu e levar o pedido certo pra ele. Tá bom. Caraca, vamos descobrir então. Deixa eu conversar primeiro com eles, né? Alguma notícia do meu bolo six-six? Bolo six-six? Vai falar. Vai conversar. Suco. Cadê meu sanduíche cháu da... Então, vamos lá, então. É... Isso aqui é o quê? Não. Cadê esse aqui? Aqui, ó. Sanduíche. Parece delicioso. O outro pediu... O outro pediu o quê mesmo aqui? Alguma notícia do meu bolo six-six? Bolo six-six. Aqui, ó. Bolo. É isso. Valeu. E o outro pediu um suco. Como um copo de suco de... Esse suco aqui, ó. Aí, garoto. Meu suco de jala. Valeu. Meu suco de jala. Tá, agora a gente vai pra onde agora? Já foi, já tudo, né? Tem mais cliente? Ah, tem aqui, ó. Desse jeito teria sido mais rápido. O frango. Ele quer um frango. Vamos pegar um franguinho aqui, ó. Ó, o frango... O franguinho saindo, parceiro. Aqui, ó. Inserindo o franguinho. Uau! Faça pra cá. Demorou. E você ou seu drink? Antes, tarde do que nunca. E aí, parceiro? Vamos conversar? Todos receberam seus pedidos? Lógico. Tô te devendo uma. E a Wanda também. Precisou de um pouco de óleo. Mas estou feliz em dizer que logo ela estará servindo... Agora, sobre o que queria conversar? Pegue uma cadeira e eu já vou falar com você. Me diga o que é isto. Ah. O que você tem aqui é um dardo sabre... de Camino? Camino? Não sei onde é. Fica na República? Não, não. Fica pra lá da orla exterior. Esses... Camino Andros... São muito reclusos. São clonadores. Clonadores? Não, R4. Não me lembro de Camino nos mapas tradicionais. Vamos para os arquivos. Por que você me fugiu de fininho? Vamos seguir em frente aqui. Também nunca ouvi falar de Camino. Vamos pôr as coordenadas que o Dex deu nos arquivos Jedi e ver se encontramos alguma coisa. Vamos seguir em frente. Então qual é a nossa pista que o nosso carinha passou pra nós. Camino. Vamos lá. Eu tenho tiras de kibi. As melhores tiras de kibi. Faça seu próprio sanduíche morse com estas tiras de kibi. Tiras de kibi. Alguém quer saber o que são tiras de kibi? Eu não quero saber o que são tiras de kibi. Vamos pegar o nosso transporte aqui, né? Nosso táxi. Distrito Federal? Vamos pro Distrito Federal, então. Boas-vindas ao icônico Distrito Federal de Kurosaki. Eu coro idealmente e agradeço pela preferência. De Kurosaki. Então bora, então. Kurosaki. Vai pra cá. Pra onde que é mesmo? Calma aí. Qual é o lado... Eu acho que é pra... É pra cá? Calma aí. Então ponto inicial ali. Eu fui pro lugar, certo? Serviço de transporte intraplanetário. Deixa eu ver. Levamos você até onde você precisa ir. Ah, é o templo Jedi. Coloquei no lugar errado. Já, templo Jedi. Aproveite a viagem. Por isso que eu tava achando estranho. Não tava mostrando o guia. Agora sim. Agora tá mostrando lá agora. Vamos lá. Nesse auge dele era muito poderoso, o Wambian. Isso. Vamos lá. Tempo Jedi. Tempo Jedi. Isso. Isso pra cá. Isso. Vamos nos arquivos, né? Tá, R4. Insira no terminal os dados que o Dex nos deu. É... Gira em... Oi? Continuar com a história. De acordo com o Dex, o caminho deveria estar aqui. Mas só tem um... Espaço vazio? Espaço vazio. O planeta? O mestre Obi-Wan perdeu. Que vergonhoso. Não tem nada ali. A silhueta gravitacional permanece. Ah? Muito bom. Lá no centro da atração gravitacional. E o seu planeta achará. Mas mestre Yoda, quem poderia deletar esses arquivos? Não é impossível? Somente um Jedi poderia apagar esses arquivos. Apagar os arquivos, né? Vamos ver. Somente um Jedi. Vamos seguir pra cá, então. Procura o caminho no setor do labirinto Hishin. Somos um serviço de drogtaxi independente. Sem apps, sem motoristas, sem... Valeu pra cá. Agora é certinho, né? Isso aqui, ó. A plataforma. Não vai demorar muito. É só se sentar e relaxar. Isso. Salvando. Da plataforma. Vai pra onde? Vai pra cá, né? Vambora. A gente vai pegar na nossa nave? A nossa nave, né? Pra na plataforma. Então a gente vai pro outro planeta, então, já, né? Aí, ó. Viajar. E... Foi. E chegamos. A cidade... Tipoca. Tá bem chuvoso essa cidade, hein? Mestre Jedi. Estamos aguardando. Isto é vindo. Após todos estes anos, eu estava começando a achar que não viria. Estavam me esperando? Naturalmente. Diga ao seu mestre que estamos dentro da programação. Duzentas mil unidades estão prontas com mais um milhão a caminho. Tenho certeza de que ele ficará orgulhoso do exército que criamos para ele. Exército? Sim, um exército de clones. Mas deve estar ansioso para inspecionar as unidades. Por favor, venha por aqui. E vamos lá, né? É exército de clones. Já está indo a mil a caminho. E ainda fora tem um restante sendo criado. Impressionante. Eu sabia que ficaria satisfeito. Os clones podem ser criativos. Vai descobrir que são muito superiores aos droids. Tenho certeza de que não estão falando de você, R4. esses clones, quantos anos... Oh, sim. Usamos crescimento acelerado. Caso contrário, um clone levaria uma eternidade para crescer. Entendo. Eles são bem obedientes. Acatam qualquer ordem sem contestar. Nós os modificamos geneticamente para serem para serem menos independentes que o modelo original. E quem era o modelo original? Um caçador de recompensas chamado Jungle Fat. Um caçador de recompensas? Eu gostaria de conhecer esse Jungle Fat. será um prazer conseguir conseguir isso para você. Além de seu pagamento que é considerável, Fat só pediu uma coisa. Um clone inalterado dele próprio. Curioso, não é? Inalterado? Uma réplica genética pura, sem mexer nos genes para ficar mais dócil e sem crescimento acelerado. Então, temos uma par de clones já. E temos um clone do Jungle Fat. Interessante então, né? Este é o quarto do Jungle. Gostaria de conhecê-lo? Lógico. Tchango, bem-vindo de volta. Este é um mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi. Veio conferir nossos avanços. Seus clones são incríveis. Deve estar orgulhoso. Quem contratou você? Fui recrutado por um homem chamado Tairanus. Gostou do exército? Não vejo a hora de vê-lo em ação. Obrigado pela atenção, Jungle. É sempre bom conhecer um Jedi. Acho que o caçador de recompensas é o assassino que pudemos. o Boba. Boba Fett. Se nossas suspeitas estiverem corretas, ele vai querer fugir logo. Seria melhor ir para a plataforma de pouso mais próxima. Jungle Fett. Boba Fett. Jungle Fett. Boba Fett. Conhece então você quer resolver as coisas. Hein Fett? Dá para entender a razão de querer enrolá-la. Porque o cara é habilidoso, né? Calma, R2D2... R4, pela verdade, é o R4. Tem que sair da frente R4. O grande Jedi está em luta. aqui, você não quer ficar atirando? Toma. eles não podem se afastar demais. Vamos. Estamos chegando, hein? Cadê ele? Cadê ele? Cadê, 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 cadê? vamo lá, vamo ativar aqui, vamo... Vamo lá, vamo ativar aqui, vamo... Vamo lá, vamo lá... Vamo lá. Cadê ele, cadê ele, hein? Cadê? Vamo lá. é isso aí você está tornando a minha vida muito mais difícil que deveria ser e aí cadê tu cadê tu cadê que eu dou e aí eu não tirei mano eu peguei você aqui foi uma vida já foi eu não me engano é tão fácil caçador de recompensas você está aqui é um homem olha ali ó aí está é um desperdício do meu talento o anaquim adoraria isso a com certeza hein Ah, eu não vi, mano Eu também acho Não se aproxime Cadê tu? Cadê tu? Ah, bobão Vamos ver agora o que ele ia fazer agora O que você está escondendo, Tiago? Quem te contratou? Vamos ver o que ele está escondendo pra nós Eu não estou aqui para brincadeiras Eita ali, ó Ah E agora? Entrar pra valer num cinturão de asteroides Coisa de maluco É coisa de maluco mesmo Entrar no asteroides? Atira nos mísseis já também Vamos me arrumar aqui E bota pra acelerar agora 100% da força Só um pouco de turbulência Nada por que se preocupar Pode virar pra cá, né? Aí eu estava no caminho Estava no caminho certinho Isso, agora sim Por pouco? Eu nunca disse que era um pouco novo Não, não é? Eu não sei o que ele ia fazer agora Mas não sei o que ele vai fazer agora Eu não sei o que ele vai fazer agora Eu não sei o que ele vai fazer agora Esse boba É a última luta? Batalha de nave? Há uma concentração incomum de naves da federação ali, R4 Sim, milord Suponho que nossos planos estejam avançando Com esses droids, a república e os jedi não terão chance Mãe, não Teve outro pesadelo Um jedi não tem pesadelos Eu vi minha mãe Tenho que ajudá-la Eu irei com você Assim, poderá continuar me protegendo Beleza, acho que concluímos um bom capítulo, né? Do ataque dos clãs Provavelmente o próximo episódio vai ser o final dela, então, né? Você é tão acelerado Tinha muita areia no seu sonho? Tinha, bastante Mas isso não importa Precisamos ir até a Mos Espa Tenho que me certificar de que minha mãe está a salvo Tá bom, então É isso Nós estamos agora com Anakin Skywalker Agora vai ser no próximo vídeo agora Fechou? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Pra o próximo vídeo vai ter mais Um forte abraço a todos e... Fui